Fala galera, estamos de volta aqui no canal com GTA V no online E hoje galera eu vou fazer aqui um Runners vs Infernos Então galerinha, like aqui embaixo e partiu, vamo lá Galera, Runners vs Infernos aqui, uma OS, show de bola Partiu molecada, vamo lá Moleque, essa rodada aqui vai ser pica moleque Tô com mais 5 pessoas aqui e partiu molecada, vamo lá Eita, eita, ó, que isso moleque, ó Caraca, o bagulho é louco Vamo lá, vamo lá, vamo lá, oi aí Caraca moleque, o negócio tá louco Pimba, vamo lá Olé Moleque, eu tô dibrando muito aqui, cara Moleque, eu tô dibrando demais Moleque, eu tô dibrando demais, bicho Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tô indo, cara, tô indo Moleque, eu tô dibrando demais, velho Eu tô dibrando demais Que isso, cara, que isso Eita, mano Eita Caraca, velho, vamo lá, vamo lá Mano Eita, nós Caraca, velho, esse aqui tá muito louco, mano Que isso, cara Mano, eu dibrei demais Nossa, velho Eita Eita, ai, não, não, não cai, não cai, não cai Não cai, nossa, moleque Eita, porra Caraca, mano Eu tô muito embrasado, moleque Nossa Eita Pula E como, molecada E como Vá tomar no cu, moleque Aqui é parkureiro, porra Tá, como é que eu passo daqui agora Mano Mano, como é que eu passo daqui agora Ai, meu Deus do céu, mano Como é que eu passo daqui, deixa eu Mano, como é que eu passo daqui, bicho Eita, porra Como é que eu vou passar daqui agora, moleque Eita, mano Mano Mano, como é que eu passo daqui Ai, velho Como assim, cara Ah, mano Como é que o cara Mano, como é que se passa essa porra Ah, mano Pelo amor de Deus, cara Que isso Ah, velho Conseguiram roubar, porra Ah, mano Que isso, cara Porra, mano Como é que eu passo daqui, velho Ah, mano Ah, mano Que putaria, velho Como é que eu passo daqui, cara Beleza, molecada Segunda rodada Segunda rodada aqui, mano Runners vs Infernos Like aqui embaixo Vamos lá Molecada A última rodada ali Não foi nada legal Porque Eu não consegui Passar daquela putaria ali, né Então Eu já vou aqui Embrasado Tá ligado Embrasado Bicho Nossa, mas é ruim esse carro aqui, hein Caraca Nossa senhora, mano Mas que merda, hein Esse carro aqui é fudido Esse carro aqui é ruim Molecada Eu vou vim de Eita, ó Mano, eu vou vim assim, ó Vou só esperar aqui, ó Vai, pega Pega que é teu Pega que é teu Nossa Amassou, moleque Amassou Eita, nós Que isso Vamos lá, molecada Vamos lá Tem só mais um aqui, bicho Pega ali, pega aí Pega aí Pega aí Ai, caceta Pegou? Pegou, moleque Pegou, bicho Rodada vencedor Porra Galerinha Like aqui embaixo E vamos pra próxima rodada, moleque Beleza, galerinha Vamos lá Vamos lá Rodada 3 Agora Runners versus infernos Vamos correr, moleque Vamos correr Vou pegar aqui meu cenizador Partiu Bora, moleque Bora Bora, moleque Bora Beleza 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 Passa aí Vamos que eu fui Puta Que pariu Me pegou Me pegou ainda Louco Ah, me jogo mesmo Puta que pariu Porra Mano É uma merda Cara Caraca Eu tava lá em cima Já eles conseguiram me pegar Cara Nossa Morreu os dois O que aconteceu aí Ah, não Não Nossa Tô viajando aqui, moleque Que isso Nossa O time tem dois ainda O time dele tem três Dá pra ganhar, moleque Dá pra ganhar Vou ver o cara mais na da frente Nossa Tomou Nossa Foi só colocar aqui Já tomou Beleza, mano Agora só tem mais um Eita Porra E morreu Caraca Se matou, cara Que isso Mas que merda, hein Porra, mano Jogo perdedor, moleque Puta Que pariu Galera Coloquei duas rodadinhas aí mesmo Certo Ou melhor Ficou três rodadas, né Então, galera Quero ver todo mundo deixar um like aqui embaixo Mano A primeira rodada, cara Omiti demais Mas a segunda Foi mal A terceira também foi mal pra caralho Mas, galera Like aqui embaixo Beleza Até a próxima E Valeu